Fala aí meus considerantes, eu sou o Hugo Borges aqui do Carros do Xanão e sobrevivi a um final de semana com esse Onix 1.0 Miozinho sofri na mão dele porque não andava, lerdo demais tinha que pegar embalo na descida, aparecer no caminhão e ele também sofreu comigo porque eu fiz o bichinho gritar, chorar, espernear pra poder andar de forma decente, eu não vou ficar sendo obstáculo móvel na estrada e o bichinho também até que andou bem, tá? esse aqui é um Onix LT 1.0 2019 se você quer comprar um Onix, saiba, a partir de 2017 ele tem mudanças bacanas aí que melhoram o consumo dele principalmente e também um pouco do desempenho desse Miozinho sofredor como sempre, cheio de bibibip da Chevrolet olha, tudo que você faz no carro dá um bibibip que carro chato meu, cala a boca aí, parou um, voltou outro todo Onix a partir de 2017 tem as seguintes modificações até o Joy, que são direção elétrica, uma direção elétrica que ela é bem mais leve e também rouba, não rouba potência do motor porque uma bomba de direção hidráulica, ela rouba potência um carro com direção elétrica, ele tende a ser até 15% mais econômico e também esse câmbio manual de 6 marchas a sexta marcha sendo uma overdrive para o carro rodar manso em uma velocidade alta por exemplo, 120 por hora 120 você joga a sexta o carro vai ficar rodando a 3.500 RPM um Miozinho, 120 por hora rodando a 3.500 é baixo e quais situações você usou essa sexta marcha, Hugo? eu usei somente em descidas e plano a 120 ou mais abaixo disso eu voltava para a quinta então na estrada eu ficava sempre assim quinta, sexta, quinta, sexta trabalhando aqui melhorando aí a economia de combustível do carro minha média global nessa viagem foi de 8.6 km por litro no etanóis mas cara aqui, média baixa é, mas eu fui para Pirinópolis eu subi morro, desci morro cidade também de sobe e desce cheio de parelepípedo então você anda devagar no carro na ida eu fui sempre assim 120 na descida um pouquinho mais rápido para poder pegar o embalo então eu não fui devagar no carro eu fui a 120 fui andando na volta muito caminhão muito para passagem eu cheguei a fazer 11 na estrada mas assim o meu consumo ficou bem aquém porque eu exigi bastante do carro porém saiba disso o Onix 2017 para frente é mais econômico andar mais aí eu não sei cara porque de todo jeito eu tive que fazer o carro girar muito para ele poder desenvolver como todo milzinho é um carrinho até bacana para você ver tem um somzinho aqui original Chevrolet com bluetooth chama Your Vehicle ele tem ele pareia até 8 celulares no bluetooth o somzinho é bem fraco na questão dos alto-falantes é bem fraco isso é ruim porque entra muito barulho muito barulho principalmente de pneu o pneu que é um pneu verde esses pneus verdes tendem a fazer um barulhão danado aí a 120 por hora o barulho era alto o som tinha que aumentar bastante uma loucura total aqui tem os comandinhos do som também no volante facilitando bastante computador de bordo com esse visor central de CG125 velocímetro digital RPM aqui na esquerda esse sinalzinho aqui acendendo não é a luz de injeção da Chevrolet é o seguinte é o sensor da pressão dos pneus mas por que o carro vai ter sensor de pressão dos pneus? para quê? para poder evitar que você fique andando com o pneu murcho porque eu sei que você não calibra o pneu toda semana e andar com o pneu murcho fora da calibragem correta aumenta o consumo de combustível entendeu? então ele tem pneus verdes que tem menos atrito para melhorar o consumo de combustível e também o alerta da pressão dos pneus para você não andar com o pneu murcho porque esses pneus aqui rodam com 35 PSI PSI alta calibragem alta porém o pneu está calibrado 35 PSI e está acesa ainda a luz isso é crônico de Chevrolet com sensor de pressão dos pneus fica aceso o tempo inteiro tem que fazer um tutorial doido aí mas uma chatisca só não tem mais o puxador de porta de T-rex que era aqui aqui ficou na posição melhor para vocês verem foi uma cagada mesmo aqui tem um dedão dedão de proctologista para trancar o carro igual no Celtinho antigo acho que o Palio também tinha isso olha o dedão aqui vidro elétrico dianteiro o volante não tem ajuste de altura nem de profundidade então assim fica ruim para você achar uma posição boa para dirigir olha eu fico dirigindo com as pernas parecendo estou dirigindo van parecendo que estou dirigindo caminhão volante até que tem uma apanhadura legal mas é muito grande parece volante de caminhão mesmo aqui tem as piroquinhas piroquinhas para você mexer no retrovisor retrovisor é gigante parece uma televisão espelhinho 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 para fazer os makes luzinha sem chanão porta luvas bem pequenininho sem luzinha também bem pequeno gostei desse carro foi o seguinte eu gostei do tanto de porta objeto que ele tem dois porta copos enormes porta copo traseiro aqui também porta objeto console central muito grande aqui a entradinha USB entrada de energia o câmbio de seis marchas com ré não sincronizada que você precisa ficar puxando aqui para poder engatar ela os engates são bons não são engates ruins esses engates do ônix são muito bons perante o nível da época da Chevrolet a Chevrolet tinha engates ruins esses aqui já ficou bem melhor aqui mais nichos mais nichos para você guardar suas coisas tanto de coisa aqui a chave do puntão então não sofreu o sinal de semana porque lá é tenso os bancos são bacanas olha esse banco com um mesclado de um corino e aqui no meio um tecido bacana né ele tem uma boa aba até carros mais caros e melhores de curva não tem uma aba tão generosa igual a do ônix isso aqui é muito bom na estrada cintos com ajuste de altura não tem PQPs nesse carro como vocês podem ver o que é um crime porque ele rola nas curvas assim é uma loucura total não que seja perigoso mas assim você não pode entrar com muito gás nas curvas chegou na curva aí você já reduz para 100 e tal para poder fazer uma curva tranquila esse carro aqui não aceita desaforo ele vai capotar mesmo nota que é baixa vocês sabem ele ganhou reforços estruturais depois do mico que ele fez no latim N-cap tirando zero mas ele ganhou os reforços estruturais esse 2019 inclusive já tem reforços o 2017 tem reforços estruturais então saiba disso caso for bater ele não é mais bateu morreu é bateu coma morreu airbags dianteiros que é a segurança passiva desse carro e ABS na segurança ativa botão de tranca destranca abertura interna do porta-malas ele não tem botãozinho no porta-malas é só que aqui no painel ou na chave também a chave já é nova e bonita muito bonita a chave e aqui ó para você abrir o porta-malas trancar e destrancar o carro como vocês podem ver aqui é espaço de hatch mesmo hatch compacto olha aqui o banco está ajustado para eu sentar eu tenho 1,82m atualmente e eu fico assim ó se você for menor vai caber mais pessoas aqui atrás vai caber mais gente aqui cabe no máximo duas pessoas o passageiro do meio é gente tem apoio de cabeça central cinto também de três pontos central passageiro do meio é gente o cabeção aqui o cabeção encosta também um pouco aqui atrás é um carro apertado para eu que tenho 1,82m vou sair agora né e não tem PQP não tem PQP o entrecho desse carro é de 2,52m 2,52m de entrecho e o porta-malas aqui ele tem 280 litros mas coube bem as malas a mudança da minha esposa uma mudança completa aqui tem um estepe estepe fino estepe temporário 280 litros de porta-malas ele é bem alto então assim a gente colocou tudo em cima do outro mas coube aqui tem top-tiefer para você ancorar a cadeirinha e o banco traseiro não é bipartido portanto se você for carregar algo bem grande no porta-malas você não vai conseguir levar um passageiro a mais você vai conseguir somente levar um passageiro na frente não tem luzinha aqui não tem luzinha tem um puxadorzinho aqui em cima para facilitar desembaçador traseiro limpador traseiro também antigamente carro de pobre nem isso tinha o tanque é enorme considerado são 54 litros 54 litros no tanque desse Onix é muita coisa interessante aqui é que a portinhola abre quando você destranca o carro portanto não precisa sair do carro é só destrancar ele que abriu trancou fechou os vidros sobem na chave vou ver se desce desce também na chave isso aqui o brasileiro adora isso e muita marca insiste em não colocar essa função que é muito simples olha aí subiu o banco também tem ajuste de altura é só a altura do assento o assento sobe o assento sobe e desce mas eu te falo o assento na posição mais baixa possível a sua cabeça ainda fica raspando no teto porque o Onix é o trunfo do Onix é isso ele tem uma posição muito alta de direção então quem compra já se acha num SUVzinho porque a posição dele é muito alta você fica muito elevado parecendo um SUV você vê tudo lembram do 1.0 do Celta olha como ele está hoje passou muito tempo meu considerado até hoje está na ativa gerando 80 cavalos no etanóis 80 cavalinhos a 6.400 RPM e 9.8 de torque a 5.200 os motores 1.03 cilindros tem mais torque um torque que vem numa rotação mais baixa são mais gostosos de guiar na cidade na estrada porém e ainda são mais econômicos né porém muitos assim tem custo maior de manutenção esse motor aqui se acha peça em todo lugar literalmente até no arco se acha peça todo em chorel você acha peça no boteco você acha também então é um motor de concepção antiga mas assim muito barato de manter porém ele tem números inferiores sim de desempenho de consumo se eu for comparar com outros veículos com motores 1.0 3 cilindros mais modernos e aqui o que você mais sente mesmo é aquela falta daquela pegada boa que o 3 cilindros tem em baixa rotação porque os motores 3 cilindros como o cilindro é maior eles tem uma pegada melhor na cidade naquela arrancada sabe aqui é o de sempre deixa o motor gritar girar até atingir uma velocidade bacana tem que fazer o motorzinho girar gritar até doido chora demais olha o pneuzinho é um good year efficient grip é um pneu verde é medidas 18570 R14 pneu bem borrachudo né 70 largura 70 70% de largura 70% do 185 pneu bem gordo vocês podem ver mas é um pneu verde PS aqui a calibragem aqui é 35 PSI bem alta e esse pneu aqui eu achei ele muito ruim por causa do barulho excessivo que ele gera na estrada eu achei muito barulhento esse pneu o farolzinho vocês já viram né o farolzinho novo com a nova identidade da Chevrolet muito mais bonito que a frente antiga do Onix farol monoparábola sem aquele filete em LED sem farol de neblina muito mais bonito anteninha e aqui atrás também a traseira nova mais bonita não tem cu de fogo mas tá ok e qual é o consumo desse carro segundo em metro é na faixa de 8 até 12,5 com etanóis cidade-estrada já na mijolina vai ser na faixa de 10 a 14,3 cidade-estrada ou seja são médias boas interessantes mas ainda inferiores a outros concorrentes com motores 1.0 3 cilindros tá aqui não tem como eles colocaram uma direção elétrica que melhorou sim o consumo a direção elétrica mais leve melhora o consumo câmbio de 6 marchas que melhora o consumo na estrada mas ainda assim é um motor defasado que perde em cavalaria em torque perde em eficiência perante os rivais ok esse motor é muito interessante pra você que mora no interior aí não acha mecânico e tal você fica tranquilo contar isso por isso que pode ver que tem muito onix no interior mas assim ele não ganha em eficiência comparado com os 3 cilindros em eficiência e desempenho principalmente na cidade em arrancada o onix é muito interessante por quê? porque aqui você vai ter apoio da rede da rede Chevrolet apoio de concessionária Chevrolet no Brasil inteiro literalmente é uma rede gigantesca da Chevrolet aqui uma manutenção muito barata muito barata manter o Chevrolet sempre agora que eles estão mudando para motores 1.0 3 cilindros mas mesmo assim são motores sem injeção direta são motores mais simples para poder tentar manter também um nível baixo de manutenção deixando seus carros viáveis para muita gente porque o Brasil não é só centro não é só centrão o Brasil tem muito tem muito Brasil para o interior e no interior você tem falta de mão de obra escassez de mão de obra principalmente que saiba mexer com esses motores mais modernos então o Onix ganha nisso o Onix também ganha aqui por ter um espaço bacana um espaço interno bacana tanque de combustível muito grande para um compacto comodidades que todo carro deveria ter como os vidros subirem quando você tranca o carro e a portinhola do tanque que tranca e destranca quando você tranca o carro não precisa dar a chave para poder abrir a portinhola traseira porque tem carro aí de 70 mil 80 mil que precisa você precisa entregar a chave para o frentista como um Peugeot 2008 isso é ridículo aqui não você só destranca o carro e a portinhola lá atrás abre para o frentista colocar o combustível isso é muito isso é uma coisa simples que todo carro deveria ter certo? mas eu não considero o Onix uma opção melhor por exemplo que um K que um Argo porque quem compra um compacto também olha para consumo e eu acho que um K e um Argo além de eles terem um consumo melhor eles também tem um desempenho melhor de 1.0 que deixa o carro mais seguro na estrada principalmente porque aqui não aqui você tem que esgoelar mesmo para poder fazer alguma coisa com esse carrinho então eu considero ainda Ford K e Argo opções melhores aí na minha lista tem uma listinha dos compactos que eu considero os melhores compactos assim versões de entrada em versões 1.0 eu considero K Argo melhores que Onix Onix para mim está em uma posição mais embaixo assim bem embaixo mas com essas mudanças aqui da direção elétrica do câmbio de 6 marchas ele subiu um pouquinho na minha lista de compactos que eu compraria 1.0 beleza? mas se você está pensando em comprar um Onix gosta da marca procura isso manutenção mais barata essa posição mais elevada de dirigir que tem um Onix pode ir sem medo porque com a direção elétrica e o câmbio de 6 marchas são mudanças que agradaram muito melhorou melhorou a parte sensível do Onix que era o consumo e também aqui é o puxador de porta de T-Rex que não tem mais beleza meus considerados esse é o Onix é um carro que para mim agora é carro antes não era carro mas assim melhorou melhorou bastante mas ainda não é assim o que eu escolheria não é o que eu escolheria isso é que sabe se você gosta de Onix ou não mas assim está bacana o carro está melhor para você que gosta de Chevrolet eu sou o Hugo Borges aqui do Carros do Xanão se você gostou compartilha aí comenta manda o link para os seus amigos beleza? vamos fazer esse vídeo bombar aí até mais falou vocês considerados e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri